Música Me pregaste as rosas E não mostraste os esprinhos Quando vierem as provas Sofre, mas não deixe o caminho Quem sai em busca de flores Onde não tem Acaba encontrando as flores E os espinhos também Pregadores de rosas Pregue os espinhos também Pregue que Deus é amor Deus é amor, mas é justiça também Porque a fé sem as sobras Pra Deus Nenhum valor Ela tem Música Não pregues facilidade Para o caminho do céu Se não houver santidade O cristão Jamais verá Deus Pastor que usa cajado Ao conduzir as ovelhas Será bem recompensado Quando ao Senhor devolvê-las Pregadores de rosas Pregue os espinhos também Pregue que Deus é amor Deus é amor Deus é amor, mas é justiça também Porque a fé sem as sobras Pra Deus Nenhum valor Ela tem Nenhum valor Pregue que Deus pode Pregue que Deus é amor Pregue que Deus é amor Deus é amor, mas é justiça também Porque a fé sem as sobras Pra Deus Nenhum valor Ela tem Porque a fé Sem as obras Pra Deus Nenhum valor Ela tem Amém Amém